Até embaixo, até embaixo Se tu subir mulher amante, vá roubar, 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 roubar seu macho Se tu subir mulher amante, vá roubar, 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 roubar seu macho Até embaixo, até embaixo, até embaixo Se tu subir mulher amante, vá roubar seu macho Se tu subir mulher as cretinas, roubar teu macho Até embaixo, até embaixo Se tu subir mulher, as amantes roubam teu macho Se tu subir mulher, as cretinas roubam teu macho É um 5x7 de pica, essa novinha é um 5x7 de pica Essa novinha é um 5x7 de pica, essa novinha é um 5x7 de pica Essa novinha é um 5x7 de pica, essa novinha é um 5x7 de pica Nada intimida o que em 40, continua a soltar a pedrada Até embaixo, até embaixo Se tu subir mulher, as amantes roubam seu macho Se tu subir mulher, as amantes roubam seu macho Até embaixo, até embaixo Se tu subir mulher, as amantes roubam teu macho Se tu subir mulher, as cretinas roubam teu macho Até embaixo, até embaixo Se tu subir mulher, as amantes roubam teu macho Se tu subir mulher, as cretinas roubam teu macho É um 5x7 de pica, essa novinha é um 5x7 de pica Essa novinha é um 5x7 de pica Essa novinha é um 5x7 de pica Essa novinha é um 5x7 de pica, essa novinha é um 5x7 de pica Eu não quero mais ver Peppa Quero ver seu canal